No Recife, a Secretaria de Saúde está monitorando o caso suspeito do coronavírus depois que uma pernambucana desembarcou com sintomas da doença no Aeroporto Internacional dos Guararapes, na noite de ontem. A paciente é de Caruaru, no Agreste. Confira aqui. A mulher de 51 anos está internada no setor de infectologia do Hospital Oswaldo Cruz, que fica na área central do Recife. A paciente mora em Caruaru, no Agreste de Pernambuco e estava desde o dia 13 deste mês em Milão, no norte da Itália, país europeu com casos confirmados do coronavírus. Ela voltou ontem de viagem. O avião fez uma conexão na cidade de Guarulhos, em São Paulo, e depois veio para o Recife. Durante o voo, a mulher já chegou a relatar que estava com febre e dor na garganta. Já que é protocolo da Anvisa, assim que a aeronave desembarcou no Aeroporto Internacional dos Guararapes, o SAMU foi acionado. A passageira nem chegou a entrar no saguão do aeroporto. Na própria pista de pouso, ela foi transferida para a ambulância e trazida aqui para o hospital. Ontem mesmo, o secretário de saúde do estado se reuniu com a equipe médica da unidade. Em seguida, André Longo realizou uma coletiva de imprensa para dar detalhes sobre o caso. Apresentava sintomas de febre, dor de garganta e cansaço. Importante dizer para a população que o plano de contingência que foi montado pelo estado de Pernambuco funcionou a contento, tanto por parte do acionamento da Anvisa, como do suporte que foi dado pelo SAMU, metropolitano da prefeitura da cidade do Recife, como a referência aqui para o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, que é referência nesses casos. A paciente foi adequadamente transportada, isolada, está fazendo os exames necessários. O médico que realizou o atendimento da mulher falou sobre o estado de saúde da paciente e qual o procedimento que vai ser feito na unidade. Clinicamente, ela está muito bem. Então, a medicação que está sendo feita é basicamente medicações sintomáticas, se ela tiver dor ou febre. E como faz parte do protocolo, e a gente não pode, nesse momento, afastar uma possibilidade também de H1N1, está sendo feito também o tratamento para H1N1, até a gente ter a confirmação de H1N1 ou de um coronavírus. Quais os sintomas que ela apresentou? Ela apresentou um quadro de febre, um cansaço no corpo e dor na garganta. Então, são sintomas muito simples, que qualquer tipo de vírus pode causar sintomas como esse. Porém, como ela veio de uma área que agora, desde quarta-feira, desde ontem, é uma área considerada de risco de transmissão e foi incluído no critério de caso suspeito, por conta disso, a gente considerou como caso suspeito. Enquanto aguardo o resultado dos exames, que deve sair em até três dias, a paciente fica em uma área isolada do Hospital Oswaldo Cruz. Na aeronave em que ela estava, além dos tripulantes, tinham mais 132 passageiros, que desembarcaram no Recife. Todos esses passageiros foram registrados pela Anvisa, eles preencheram o formulário da Anvisa e nós temos o contato, o telefone e o endereço de todos. Esses contatos vão ser passados para os municípios, lembrando que a partir deles não existe possibilidade de transmissão, porque a história natural da doença demanda alguns dias para que qualquer pessoa infectada, se fosse confirmado, tenha capacidade de transmitir. Antes disso, o resultado do laboratório vai sair. Então, a partir do descarte ou da confirmação desse diagnóstico na passageira, ocorrerá um procedimento específico para cada paciente, considerando também, inclusive, a proximidade dos passageiros com ela. O prazo estimulado pela OMS para o surgimento de sintomas do coronavírus é de 14 dias após o contato com alguém infectado. Esse é o primeiro caso suspeito aqui em Pernambuco. Nós já tivemos 55 casos suspeitos que foram descartados. Atualmente, nós temos, com este caso aqui de Pernambuco, cinco casos suspeitos em investigação e todo o suporte necessário para a adequada condução do caso está sendo dada aqui no Hospital Universitário Oswaldo Cruz com o suporte da Secretaria Estadual de Saúde. Vamos lá. Tchau.